E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui está falando a Crazy Chicken, trazendo mais um vídeo a Yu-Gi-Oh! E estigo para vocês, é pessoal. Neste vídeo falaremos aí da versão GX aí, né? Para o Duel Links que a própria Konami postou aí na internet. É, rapaz, tá duvidando? Aguenta as pontas aí. Mas antes de começar, não esqueça de se inscrever aí no canal para não perder mais nenhum vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Não esqueça de dar aquela bica... Cara, o GX está chegando, véi. Merece uma bica no like, véi. Beleza? Vai lá e só clica no like, não tem problema nenhum. E não esquece também de clicar no sininho para ser avisado sempre que eu postar um vídeo. Porque agora eu não estou mais postando 200 vídeos por dia. Então, né? Clica no sininho para ser avisado aí e não perder mais nenhum vídeo. Então é o seguinte, a Konami soltou um vídeo que vocês vão ver agora em japonês. E eu volto em seguida comentando este vídeo. E eu volto em seguida comentando este vídeo. Jogo deесьadão. Ele vai maravilhoso. Era o meu higiêneo Elemental. O Duel Links chega no Duel Links daqui a 6 dias. Cara, então no final desse mês, ou talvez no comecinho do outro, claro que a Konami sempre pode mudar alguma coisa ou outra. A questão é, o GX vai vir sim para o Duel Links. Outra questão que é bem bacana a gente notar, se você não viu direito, vê o vídeo de novo, volta um pouquinho o vídeo. Mas o Yugi está, o Yugizinho está duelando aí contra o Jayden e Yuki, ou seja, a gente vai poder misturar os jogadores. Talvez seja para PVP, ou seja, no PVP, obviamente, você pode escolher qualquer personagem que você quiser e você vai jogar contra qualquer outro personagem. A questão é só saber se a Konami vai deixar a gente usar os personagens de um mundo no outro. Eu acho que sim, eu acho que ela não vai, né, não tem sentido ela bloquear isso, né? Não tem sentido nenhum ela não deixar, porque você simplesmente pode escolher o Yami Yugi e o Yugizinho e depois ir para este mundo novo aí, o mundo do GX e duelar lá contra os personagens e tal. A questão também é, será que teremos o dobro de tudo? Porque lá é um mundo novo. Será que teremos um novo mercador lá? Será que teremos novos duelistas normais para a gente duelar? Tipo, o dobro do jogo? Seriam dois jogos em um? Ou como é que funcionaria isso? Você só vai para lá para trocar os decks? Pode ser, inclusive, que nem vai para lá aqui, né? É tudo naquele mundo. Mesmo você, na hora que você clicar, só muda os personagens que você pode acessar e os personagens que podem aparecer no mundo ali de duelos. Eu sei que não faz sentido nenhum a Konami fazer isso, mas vai saber, né, o que passa na cabeça desses caras. Não tem como saber, né? Eu acho que o certo seria ter tudo dobrado. Eu acho que seria o certo mesmo. Ou não tudo dobrado, mas um outro jogo, um jogo diferente, vamos dizer assim. Porque, cara, convenhamos que hoje já é muito chato ficar farmando jogadores, ficar farmando duelistas. Se você curte, cara, parabéns, você deve ser um em um bilhão que curte. As pessoas fazem porque tem que fazer, mas duvido que elas gostem, né? Tipo, ninguém gosta de ficar lá autoduel, 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 autoduel o dia todo. Ninguém gosta de fazer isso. Então, imagina que se for o dobro, cara, você vai ter que fazer o dobro de vezes de autoduel. Eu não vejo muita, muita vantagem nesse nome, mas vamos ver. Espero que a Konami tenha preparado alguma coisa bem bacana. Outra coisa que eu gostaria de falar também é que, cara, a Konami está soltando o GX agora porque ela viu que o bagulho pegou pro lado dela. A gente sabe que no começo do Eulinks, cara, era 5 milhões de downloads, 10, 15, 20, 30, 35. Todo mundo downloadando o jogo que nem louco. E agora deu uma estagnada de 45 milhões pra 50 milhões. Demorou, demorou meses. E agora a gente não sai dos 50 milhões porque eles não comemoram mais nada, não dá mais nada, né? Lembrando que são downloads. Isso não significa que você não pegou o jogo. Se você desinstalar e instalar de novo, acabou, é mais um download, né? Não significa que são 50 milhões de pessoas diferentes jogando. Por que eu estou falando isso? Porque a Konami está sentindo na pele o que nós youtubers estamos sentindo na pele também, cara. A gente sabe, os youtubers sabem quando um jogo está bom e quando um jogo não está. Simplesmente quando tem interesse das pessoas pelo aquele jogo, nossas views são altas, as pessoas entram mais no canal e quando estagna a gente fica parado no mesmo lugar até acontecer alguma coisa que chacoalhe a comunidade. Isso é uma coisa natural, tá, pessoal? Isso é natural, não é que o jogo é ruim ou bom. Isso não existe, isso não tem nada a ver. Isso é natural da vida, vamos dizer assim, né? Só existe acho que 3 ou 4 jogos no mundo todo que são fora dessa realidade. Por exemplo, eu sempre gosto de citar o Clash Royale, porque ele é um ponto fora da curva, tá? Ele é um jogo que conseguiu fazer com que, não interessa se você está no nível 1 ou no nível 200, tipo no começo do jogo ou no final, sempre será competitivo para quem estiver jogando. E ele sempre vai te colocar contra um cara do seu mesmo nível, o nível que eu quero dizer é os troféus, né? Então, cara, não tem essa discrepância que tem, por exemplo, no Duel Links. Eu posso chegar e duelar contra um cara que já está, que gastou 10 mil dólares aí no jogo e eu acabei de começar a jogar. E aí eu tomo um monte de burduado, um monte de pancada e já era. Outra diferença aí do Clash Royale para o Duel Links é que o Clash Royale você pode ter tudo sempre. Não tem nada escondido ou nada de evento, nada de especial. Cara, eu tenho aquela carta, você também pode ter, o outro fulano pode ter, o Beltrano pode ter. A única coisa que o Jinjin faz é fazer você chegar mais rápido no último nível, no nível 3 lá com as cartas e tal, não sei o que, né? Se eu me lembro é 13, eu não sei se é 12, enfim, faz muito tempo que eu não jogo Clash Royale. Mas aí você vai subir mais rápido no ranking, só isso. Se você não fizer, não gastar dinheiro no jogo, você vai subindo no ranking devagarinho, mas você vai subindo no ranking. Ele te dá carta, te dá joia, baú. Se você jogar o jogo, você vai ser recompensado, tá? Já no Duel Links, não. Quem começou a jogar hoje o Duel Links? Não tem Pegasus, não tem Renunciado, não tem Irmãos Paradox, não tem Yami Yogi, não tem Ataque Unido. É sério, velho, não tem um monte, uma pancada de carta que o cara não vai mais poder conseguir. E que vai zoar demais o jogo do cara e o cara vai ficar frustrado e ele vai sair fora. Cara, a Konami precisa repensar o jeito dela de fazer esses duelos ou ranking. Pode ser até igual, cara, copia, nem que for a do Clash Royale, copia o negócio e faz com que todo mundo sinta assim, entendeu? Tipo, cara, eu tenho 260 dias de jogo, já abri mais de 10 mil pacotes, sei lá, tô chutando uns números aí. Cara, me coloca contra alguém mais ou menos do mesmo nível. Se eu começar a perder muito, aí você começa a nivelar e vai descendo, 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 descendo. Que não significa nada também a habilidade com o número de cartas ou o número de dinheiro que você gastou. Por isso que a gente nivela, por isso que tem gente que no nível 1 consegue chegar em uma Arena 8, lá no Clash Royale, no nível 1. Porque a habilidade do cara é extraordinária. Ele tem uma habilidade maior do que a do resto. Né? No Duel Links não existe isso, cara. No Duel Links é sorte. No Clash Royale a sorte é 20%, 80% é habilidade. No Duel Links eu diria que é 50% sorte, velho. Se sua mão começar boa, você deu sorte, ou se sua mão do inimigo começar errado, seu oponente começar errado, você deu sorte. Então, você conta muito a sorte. Claro que a habilidade também conta, é óbvio que conta, óbvio. Né? Mas tem muito fator sorte, ainda mais pelo fato dos decks. Tem decks que são counters exatos de outros e você não tem muito o que fazer. Não é questão de ficar reclamando, ai, que eu joguei... Cara, tem deck que não dá, já era. Bota um Deck Toon aí contra um deck que o cara tem 300 milhões de magias pra destruir coisas do campo. Acabou, velho. Ele é um counter natural do Deck Toon e o Deck Toon vai perder e não tem o que fazer. E o cara do Deck Toon não tem o que fazer, acabou. Né? Então, eu acho que a Konami tá meio que desesperada, tentando fazer o jogo alavancar de novo. E eu acho isso ótimo, não acho isso ruim, não. Eu acho isso ótimo. É mais conteúdo pra gente, cara. Ela tá jogando eventos atrás de eventos. Quatro eventos juntos, três eventos juntos. Tudo... Tipo, ela quer que você fique que nem um louco jogando. Mas isso também é um problema. Ninguém quer ficar que nem um louco jogando aquele mesmo jogo. As pessoas querem fazer outras coisas da vida também. Eu quero jogar um outro joguinho, tá? Tem hora que o Duel Links cansa. Não existe alguém que joga 300 anos de Duel Links e não cansa uma hora. Uma hora você quer deixar o jogo de lado e jogar algum outro jogo. E a Konami não tá entendendo que ela tá forçando demais a barra também. Tipo, ela tá querendo que todo mundo jogue 200 horas do jogo. Né? Eu acho que ela tá certa e errada, vamos dizer assim, né? Por que que ela tá certa e errada? Ela, como empresa, ela quer prender você no jogo. Só que ela está fazendo acho que de uma forma errada e aí sim as pessoas estão vazando. Ou estão deixando de jogar. Né? Imagina você. Começa hoje uma conta. Eu quero ver o quão legal, quão bacana você vai achar. No começo eu acho que vai ser tudo maravilhoso. Você vai ganhar pack, vai ganhar negócio, vai... Pá, legal. Montei um deck. Beleza, montei meu primeiro deckzinho aqui. Agora eu vou pra Ranked. E tome pancada, e tome pancada, e tome pancada, e tome pancada. Pô, o cara tem renunciado, mano. Eu também quero. Como eu consigo? Não consegue. Pô, o cara tá jogando de Pegasus. Eu também quero. Não, não pode. O cara tá usando Deck Toon. Esquece, velho. Você acabou de começar a jogar. Entendeu o que eu quero dizer? Eu não tô falando mal da Konami. Não tô falando mal do jogo. Eu tô falando mal do negócio que fizeram, ou como bolaram o jogo. Eu acho que deveria ter algum sistema de criar cartas, sim. Pra gente conseguir montar o deck como a gente quer, com as cartas que a gente quer. Mas cara, fica feliz. Fica feliz. Dia 28, provavelmente, por volta do dia 28, daqui 6 dias então teremos o GX no jogo. Isso significa mais gemas, mais cartas, mais jogadores, mais levels 40. Opa, isso aí é tudo gema, é tudo bom, é tudo bacana, beleza? Mas é isso aí. E de novo, se você quiser ficar ligado em tudo o que acontece aí no Duel Links e quiser saber a minha opinião, inscreva-se aí no canal. Eu sei que minha opinião é controversa, mas eu sou um cara pé no chão, aí eu não fico babando ovo de empresa nenhuma. Quem me acompanha do Pokémon GO sabe que eu batia bastante na Niantic, mas cara, a Konami tá sim tentando virar o jogo. Ela tá se esforçando pra virar o jogo, tá trazendo muita novidade direta. E coisa que a Niantic demorou quase um ano pra fazer, a Konami fez em um, dois meses, beleza? Mas é isso aí, espero que vocês tenham curtido este vídeo, já ficou muito grande. Gostaria de saber a sua opinião sobre o que eu falei aqui. Escreve aí, vamos ver, vamos debater um pouquinho, né? Que eu vou responder você, mano, então escreve aí que eu te respondo. Mas não vai se escrever besteira, eu não vou responder não, hein? Não vai se escrever besteira não. Se escrever coisa bacana, eu respondo sim também. A gente consegue ter um bate-papo da hora aí no canal, beleza? E não esqueça também de se inscrever aí no canal e de dar aquela bica no like, beleza? Então é isso aí pessoal, muito obrigado por assistir e até a próxima. Fui!